Fala aí galera, tudo bem? Como estão? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas em mais uma aula de Sociologia, a nossa aula de número 4 do pré-ENEM 2022 e hoje vamos discutir sobre socialização e controle social, uma aula que foi preparada por mim e também pelo curador, professor Jaysson Paulo. Antes disso, lembrando você que estamos no período de inscrição do ENEM, então por favor faça a sua inscrição, não deixe para os últimos dias, poderá dar algum problema com a internet, com a sua documentação, então faça logo, se precisar procure ajuda aí na sua escola, mas não deixe para os últimos dias, que aí você tem a passagem garantida para a realização do ENEM, guarde as datas, é dia 13 e 20 de novembro de 2022, ok? O meu sinal é este, eu sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, hoje estou com o cabelo amarrado, visto uma camiseta magenta, uma calça preta, estou aqui no estúdio da TVE, atrás de mim tem um quadro branco, com espaço para a projeção dos slides, também toda a equipe técnica aqui da TVE na minha frente e na minha direita as meninas das Libras, ok? Vamos lá? partiu passar ENEM 2022 com as aulas do pré-ENEM para te auxiliar, também sempre lembrando que além das minhas aulas, tem as aulas de todos os componentes curriculares, de todos os meus colegas, então por favor assista todas as aulas também, como também as aulas dos anos de 2020 e 2021, são aulas que vão te ajudar aí para você tirar nota mil na prova do ENEM em novembro, certo? Então, aula 4, socialização e controle social. Qual o problema da nossa aula? Olha, qual é o papel das instituições sociais no processo de socialização e interação social? Que problemas e lacunas a sociedade está enfrentando diante da carência de políticas públicas eficientes? Nós vamos ver nessa aula a importância da socialização e também algumas formas de controle social para que as pessoas permaneçam dentro dessa socialização. E olha só, então é importante que as pessoas tenham projetos semelhantes, enfim, suas discordâncias, mas que a nação, enfim, quanto uma nação for mais coesa nos seus objetivos, ela poderá trazer melhores condições de vida para os seus indivíduos. E o que são políticas públicas? São políticas em larga escala que atingem um grande número de pessoas, então isso torna as pessoas melhores. Então, num país ou em países onde há uma carência de política pública, há problema de interação social, as pessoas não são incluídas. Nós tivemos já políticas públicas muito importantes aqui no Brasil. O Enem, por exemplo, é uma dessas políticas públicas. Olha quantos de vocês estão interados na sociedade, beneficiados com o Enem. A questão também do SUS, enfim, a importância das políticas públicas nesse processo de socialização. Então, vamos discutir isso durante a nossa aula. Olha só, turma, o ser humano, ele é um animal social. O senhor Aristóteles já falava isso, a necessidade de nós nos socializarmos. Então, a formação humana, nossa composição como seres humanos, ela necessita dessa socialização, dessa interação social com outros indivíduos e com o meio ambiente. Tem esse camarada aqui, o Peter Berger, ele é um sociólogo australiano e aí ele comenta da interiorização e da socialização. A nossa subjetivação, aquilo que nos forma, os grupos sociais, as pessoas, com aquilo que nós temos contato, principalmente nos anos iniciais da nossa formação, irão respingar, irão, de certa forma, durante toda a nossa vida, nos dar rumo, nos dar, nos guiar para nossas ações sociais. Então, vejam o quanto é importante o contato com os grupos sociais ou com diferentes grupos sociais. Quem nunca teve contato com um grupo social, seja ele qual for, terá resistência no futuro. Quem teve contato, não terá essa resistência, porque os contatos que nós temos na nossa formação vão formando a nossa subjetividade e, a partir daí, nos guia. Também nós precisamos ter esse viés de pertencimento, nós precisamos pertencer a um meio, do contrário, nós ausentamos. Por que que muitas vezes as pessoas não se ausentam de programas sociais ou, enfim, de atividades na sociedade? Porque elas não se sentem pertencidas a esse grupo. Então, veja como é importante dar espaço, voz, para que as pessoas se sintam pertencidas no meio onde elas vivam. Tem uma charge bem bacana, que eu acho que tem muito a ver também com o mito da caverna. Saia de perto da janela. Você quer ter um futuro, não quer? Ou seja, o gurizinho apenas estudar, aqui tem essa viseira do lado, e não ver outros mundos que poderá despertar, poderá... É uma forma de controle social que nós vamos ver a seguir. Seguindo, nós temos vários processos de socialização. Nós temos contato com vários grupos sociais na nossa formação de interação social. E aí tem os grupos primários e os grupos secundários. Grupos primários, ou grupo primário, são aqueles primeiros contatos com alto grau de efetividade, de contato, de aprendizagem, de formação da nossa subjetividade. O primeiro deles é a família. Essa é a socialização primária. Olha, vejam, por isso a importância da família dentro da nossa formação. E isso nós levaremos na nossa subjetividade, como o Berger falou antes, esses aprendizados irão nos nortear por toda a vida. Por mais que, ou mesmo que nós refletimos sobre eles, discutimos sobre eles, só no fato de nós estarmos refutando alguma orientação familiar, já é sinal que ela nos influenciou. A escola também. A escola talvez seja o segundo grupo primário em que nós temos contato. Ao sair da família, a criança entra em contato com a escola, também muito importante, a educação. Porque é na escola que, através da educação, uma instituição importante da passagem dos valores, das nossas instituições, enfim, principalmente os valores da sociedade, a escola tem muita importância nisso. E também a questão da igreja. A igreja também, em grupos menores, em sociedades menores, a igreja tem uma influência muito importante, muito interessante na formação da subjetividade das pessoas. Os grupos secundários, aí são grupos que nós temos um contato já não tão imediato. Nós já temos algum distanciamento, nós já temos algumas subjetividades, algumas formações, mas que também nos influenciam. A escola, quem segue a sua progressão, ensino superior, pós-graduação. O nosso trabalho, o nosso trabalho, nós temos um contato secundário. As pessoas que trabalham com nós, nós temos contato diariamente com essas pessoas, que também nos influenciam na nossa formação. O Estado, como um todo, as leis, os valores, a instituição do Estado, é algo também que nos faz interagir, que nos coloca na sociedade e que também nos controla socialmente. Então, são esses dois, digamos assim, as maiores formas de contato social. Os primários, com alto grau de afecção, e os contatos secundários. E nesse processo temos os agentes de socialização. São esses agentes, são instituições, são grupos que nos fazem socializar. A igreja, a escola, a família, o clube de esporte, enfim, são os agentes de socialização que nos transmitem valores. Certo? Seguindo, olha só, entre esses agentes de interação social, nós temos, por exemplo, os grupos sociais. Os grupos sociais são grupos que nós escolhemos. O grupo de futebol, um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, enfim, esses grupos são grupos, ou ciclismo, ou grupo de esporte, aquilo que você pratica, ou se você estuda arte, música, dança, são grupos que nós escolhemos. Então, os grupos sociais são grupos que nós escolhemos. Já as instituições é algo que está dado. Nós chegarmos no mundo, essas instituições já estão aí, já estão dadas. Igreja, escola, o Estado, são essas grandes instituições já presentes na sociedade quando nós chegarmos. Mas são grupos que vão nos conduzindo, enfim, que vão produzindo a nossa subjetividade social para como nós nos relacionarmos com os demais. Esses grupos sociais, eles são primários ou secundários. Os grupos primários, por exemplo, um grupo de esporte que se reúne muito seguido, tem contato muito seguido, um grupo de futebol, por exemplo, ou você que tem uma banda de música, o contato com os seus parceiros é muito próximo, é muito seguido. Já o contato secundário, mesmo nos grupos que você escolhe, eles já são um tanto mais distantes. A escola, a universidade, você pode observar que muitas vezes na escola nós nos encontramos, o trabalho, nós nos encontramos com alguém e temos esse contato, mas não é um contato tão afetivo, mas temos esse contato. Como também eles podem ser um grupo intermediário, mesmo na escola, no trabalho, um grupo secundário, nós podemos acabarmos tendo um contato muito próximo. Então, também isso é muito relativo, mas apenas são especificações pedagogicamente para nós estudarmos, entendermos como ocorre essa interação social, como ocorre essa formação subjetiva dentro da sociedade, essa relação social, como nós vivemos em sociedade, como ela é construída. Então, nas sociedades contemporâneas, são diversas formas, já há grupos de interação social, aí já temos toda essa questão da internet, os grupos sociais, são diferentes experiências que a sociedade contemporânea tem trazido para nós nessa formação social. mas os grupos primários exercem uma forte influência na nossa formação subjetiva para a nossa interação social. Aqui eu trago uma charge, algumas instituições, que são instituições sociais que já estão aí, como elas podem controlar os indivíduos. Muitas vezes nós, como nos controlam, nós, nós, indivíduos, nos controlam. Muitas vezes nós não nos damos conta, se nós não sairmos da caverna e questionarmos, irmos além das aparências, nós poderemos ser controlados por algumas instituições que pode ser para o bem ou talvez não para o tão bem. Olha só, a interação social. Interação social, então, é essa forma de nos interagirmos, de nos colocarmos dentro da sociedade. Nós não podemos ser, somos uma ilha e ficarmos alheio do que acontece. Nos faz bem, enfim, sermos acolhidos no meio social. Esse câmara aqui, o George Simon, ele vai dizer o seguinte, que quanto mais a sociedade, quanto mais os grupos sociais têm alto grau de interação, a sociedade é melhor. Segundo ele, uma sociedade muito dividida, muito dicotomizada, não é interessante para a vida social, segundo o George Simon. Já esse aqui, o Erwin Goffman, ele vai falar o seguinte, que nós, a maioria das vezes, ou muitas vezes, inconscientemente, nós agimos na sociedade esperando a aprovação dos outros. na nossa subjetividade, naqueles primeiros grupos sociais que nós tivemos contato, já é nos formado, que nós devemos agir socialmente, esperando a aprovação dos demais. E, realmente, isso seguidamente acontece. Não que isso seja certo ou errado, mas, muitas vezes, nós agimos, nos portamos, para que sejamos aprovados pelo grupo social, para que tenhamos aprovação do grupo social, para sermos aceitos na sociedade. Outro item importante da questão da interação social é o status social. Olha, o autor traz, ele se refere ao seguinte, que, de acordo com o status social, a posição que as pessoas ocupam, se espera atitudes. Então, o Erwin Goffman critica muito, por exemplo, um grande artista, um grande político, enfim, uma pessoa que seja, tenha um status social, que tenha um reconhecimento social, ela não pode dizer qualquer coisa. De uma pessoa de um status social elevado, sempre se espera algo interessante. Eu diria que se espera algo interessante de todos nós, de qualquer status social, não é porque nós estamos em um status social inferior, torno, temos alguns privilégios, que podemos dizer qualquer coisa. Eu, Clênio, acho que não. Mas o autor traz isso, que a pessoa que tem um status social privilegiado, ela não pode falar qualquer coisa. Isso seria interessante começar a observar. Muitas vezes, nós temos pessoas que têm um status social, um privilégio, baseado aqui no Erwin, e diz algumas coisas absurdas, incabíveis para o espaço que ele ocupa. Veja como isso não se encaixa aqui na teoria do nosso sociólogo. Bom, a sociedade também, ela vai produzir mecanismos para controlar as pessoas. É evidente, não é assim, não é uma coisa assim tão romântica, essa questão do controle social. O nosso amigo Dorcaim, ele vai dizer que, nós já vimos na aula passada, lembro, que é a sociedade que influencia sobre os indivíduos. E aí, o nosso amigo aqui, o Max Weber e o Karl Marx, que vamos estudar nas próximas aulas, ele já vai dizer o seguinte, não, esse controle social, essas instituições, escola, igreja, Estado, clube de futebol, esse controle social, ele está a serviço de alguém. São palavras do Max Weber e o Karl Marx. Então, esse controle social que está aí não é assim, do nada, tão ingênuo, não. E geralmente, principalmente para Marx, o controle social são os grupos econômicos. Então, as sociedades, os indivíduos são controlados socialmente para Marx de acordo com os interesses econômicos. Então, os grupos econômicos que estão no poder determinam regras, as instituições determinam regras que é interessante seguir para manter o controle, para manter essas pessoas favoráveis ao grupo econômico que está no poder. E esses mecanismos, eles podem ser legais, punitivos, você passou um sinal vermelho, você fez uma infração de trânsito, como também eles podem ser sociais. A forma como você jogar, pode ser sociais, você jogar um lixo em lugar que não é adequado, enfim, essas questões do dia a dia, elas também sofrem sanções sociais. sociais. Então, de qualquer forma, podemos observar que a sociedade, ela tenta manter um controle sobre nós, para que nós sigamos alguns parâmetros determinados, segundo Marx, pelo grupo econômico que está no poder. E aí, então, esses agentes sociais, novamente, estariam em acordo com o grupo econômico no poder e a partir disso que eles pregam os seus valores, as suas regras. Por isso que Marx critica muito alguns desses agentes sociais, ele faz umas críticas, fez umas críticas muito fortes de que esses agentes sociais, escola, Estado, igreja, educação, eles acabavam oprimindo as pessoas e não libertando as pessoas porque estavam a serviço de alguns grupos sociais. E olha só, tradicionalmente, como é que a sociedade nos controla ou como são repassados os valores? É esse conflito binário entre bem e mal. Noite e dia, claro e escuro, bom, bem, essas coisas, bem e mal. Essa questão binária, o vilão, o mocinho. E o que que isso acontece? Não tem intermediário, é binário, ou é, ou não é. E aí, nós vamos encontrar pessoas que têm problema, por exemplo, com outros grupos sociais, ou sejam, de orientação sexual diferente, ou sejam, de cor diferente, não conseguem encaixar, daí não admite, e aí tomam uma posição contrária, se não é dentro dessa posição binária. Então, essa é uma maneira, assim, muito no senso comum, uma maneira muito rasa de interpretar a sociedade, bem e mal, essa questão do mocinho e bandido, essa visão binária é senso comum. Existem uma infinidade, uma multiculturalidade, uma pluralidade de coisas em nossa sociedade. Aqui tem uma charge, que retrata muito isso, muitas vezes as pessoas vêm com ideias ou do mundo muito mais amplo, e as pessoas que controlam essa cidade acabam deixando todas elas com todas iguais nessa visão binária. É que eu lembro você, eu estou lembrando a música Another Break in the Wall do Pink Floyd, se você puder, assista o vídeo, ouça a música e assista o vídeo, que é muito bacana, ele faz uma, se reporta também a essa questão. E o Estado também tem os seus aparelhos ideológicos, ou seja, os aparelhos para controlar as pessoas. Os aparelhos ideológicos, eles podem ser apenas ideológicos, eles são, quando são ideológicos, é através da cantada. Eu tento convencer as pessoas que esse modelo de sociedade é o melhor. E mesmo assim, se as pessoas não se adaptam nesse modelo, então, portanto, o Estado entra com o seu aparelho repressivo, através da violência. Então, olha só, os Estados, quando eu falo aqui, eu falo em Estado-nação, Estado-nação. Então, os Estados-nação usam desses aparelhos ideológicos, através do convencimento, e quando as pessoas não se convencem e continuam a protestar, continuam a questionar, a discordar das ideias que o Estado-nação prega, aí entram os aparelhos repressivos. A gente vê muito isso no mundo todo. Olha só, tem outras formas aqui também de controle social muito interessantes. Esse camarada aqui chamado Foucault, é um francês, desafio você, é interessante você entender um pouco do Foucault. Muito bacana esse cara. A partir do fim da Revolução Industrial, ou melhor, com o início da Revolução Francesa, com o início do Iluminismo, do Iluminismo, que acabam as monarquias através da liberdade, igualdade e fraternidade, porque os reis dominavam, os ex controlavam a vida das pessoas. E a partir da Revolução Francesa, como fica esse controle das pessoas? Quem que vai controlar as pessoas? E aqui surge, começa a surgir também a evolução da Revolução Industrial. Então, precisa controlar as pessoas, precisa que as pessoas sejam rentáveis, sejam dóceis e que estejam a serviço da Revolução Industrial. Mas como não tem mais um monarca que faz isso, quem vai fazer? Aí o Foucault faz um estudo que é chamado Olhar Vigilante, ou Panóptico, que é uma forma de construção em que alguém pode ficar observando todas as pessoas e controlando elas, vigiando elas, sem ser aquele poder abrupto do monarca. Por exemplo, imaginem, uma empresa onde todos estão dispostos as salas enfileiradas e numa das partes fica uma sala do chefe, da chefia, que possa olhar todos se eventualmente alguém sai, entra nas demais salas, se vai ao banheiro, enfim, se gasta tempo a não ser para trabalhar. Então, esse é o Olhar Vigilante, uma forma arquitetônica, estrutural, de ficar cuidando as pessoas, cuidar da vida das pessoas, já que o monarca não faz mais isso. E outra forma também é o biopoder, que é governar a vida das pessoas, biovida, poder, que é governar a vida das pessoas. O Estado agora tem poder sobre as pessoas, o Estado decide, controla a vida das pessoas, o Estado controla quem vai viver, quem vai morrer. Por exemplo, o Holocausto, o Estado decidiu uma guerra, olha agora a questão da Ucrânia e da Rússia, o Estado decide quem governa, quem pode viver, então matar para viver. o biopoder é baseado na lei do Império Romano em que o pai é que o pai por dar vida ao filho era o pai que decidia se o filho poderia continuar vivendo ou não. Mas enfim, essa é uma forma bem rápida, eu sugiro a você que leia mais sobre isso, se aprofunde mais sobre o olhar vigilante, o panóptico e também o biopoder do Foucault. E aqui também eu trago as redes sociais hoje, os meios de comunicação e as redes sociais como também uma forma de uma outra visão, de questionar esses aparelhos, questionar esse controle social, hoje a possibilidade de os meios de comunicação e as redes sociais fazerem esses questionamentos. Vamos às questões? Olha só, vida social sem internet, blogueiro profissional, você está no Orkut? Estou no MCN, no MySpace, Facebook, estou em todos, até no Twitter, claro, você está em tantos lugares, por isso, raramente te vejo no mundo real. Olha a questão a partir disso, do Enem 2013, a charge revela uma crítica aos meios de comunicação e em especial à internet, por quê? Letra A é a correta, questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. e as pessoas acabam ficando nesse mundo virtual, lembre lá da alegoria da caverna, e as pessoas não se encontram nesse mundo presencial. Considera as relações sociais com menos importantes das virtuais? Não. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado? Também não. E concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção das relações sociais. Não, ele está alegando isso. Então, questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Essa segunda questão eu estou no trago assim, porque vai aparecer, tem muitas questões que são somativas, e aí no final aparece lá o número da soma delas. Essa aqui é de 2011. Toda a sociedade desenvolve mecanismos de controle social com o objetivo de fazer com que cada indivíduo adote comportamentos esperados sobre esse assunto alternativa correta. A família como esfera privada da vida regida por sentimentos e laços de sangue não participa do processo de controle. Claro que participa, é a que mais participa, ou são as nossas relações primárias. participa, a polícia, olha só, a polícia e o judiciário são instituições que exercem controle social de tipo formal e são próprias da sociedade complexa? Sim. A religião é uma importante instituição de controle social? Sim, nós já vimos isso, não é? O controle social para ser eficiente deve combinar a transmissão de valores como estratégia de coerção, controlar as pessoas, claro, e nas sociedades complexas ocorre uma tendência de substituição de estratégias difusas de controle para a sua institucionalização formal, o que pode ser observado pelo incremento do aparato jurídico e policial. Todas são formas de controle social. Ok, galera? Eu agradeço vocês, muito obrigado, espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento sobre socialização e controle social e te espero na próxima aula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto